Oi! Vou reagir às 30 curiosidades sobre o Mato Grosso do Sul. Sai no canal das curiosidades! Eu não sei muito de Brasil, é muito menos de Mato Grosso. Vamos! E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o seu like para dar aquela mega ajuda pra gente. Sim, é muito ajuda para os canais. É grande! Novecentos? Mil! Doze regiões e possui ao todo 79 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Dourados, Treze Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Cidrolândia. O seu nome deriva do vizinho Mato Grosso, vindo da palavra Guarani Caguazú, que significa mata grande ou volumosa. Seu território é composto por três biomas, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Ah, ok! Biomas! Eu escuto essa palavra antes, em outro vídeo, não sabia o significado. Então, é como bioma é um lugar de natureza ou alguma coisa assim, como floresta... Existe no estado. É a décima quinta maior economia do Brasil, com um PIB de 106 bilhões de reais. Além disso, é o quinto maior produtor de grãos e o terceiro no abate de gado. O estado foi criado em 11 de outubro de 1977, quando foi... 1977? É um estado muito novo, sim? Não sabia que estados tão novos em Brasil é o estado mais novo? Não sei. O estado foi plantado, de fato, em 1º de janeiro de 1979. Décadas antes da criação do estado, um movimento tentou a separação do Mato Grosso. Em 1932, durante a revolução constitucionalista contra o governo provisório de Getúlio Vargas, o grupo declarou a criação de um novo estado, chamado Maracajú. Maracajú. Sua capital, Campo Grande, foi fundada em 1872. Tornou-se cidade em 1889, com o nome de Santo Antônio de Campo Grande. É conhecida hoje como a Cidade Morena, em razão da cor escura do seu solo. É uma cidade muito bela. E falando em Campo Grande, quando você estiver por lá, não deixe de conhecer. O Parque das Nações Indígenas, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu... Eu gostaria muito de viajar e conhecer o museu, o parque, essa cidade. E em breve, quem sabe, o Aquário Pantanal, que teve sua construção iniciada há 5 mil anos. Na verdade, foi há 10 anos. Que bonito. O estado faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Dessa forma, acaba possuindo cidades gêmeas com esses países. A mais famosa delas é Ponta Porã, que é unida com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. E um fato curioso ocorreu em 2020. Enquanto as fronteiras estavam fechadas devido à pandemia, um grupo de amigos se reuniu para mostrar a cultura que liga essas duas cidades. Então, a fronteira não tem... Like, it doesn't have very big walls. Is it easier to go between the countries? To go from Brazil, like, to Bolívia? Or, não sei, porque, por exemplo, Mexico to the United States é mais difícil. Do Pantanal brasileiro, essa que é a maior planície inundada do mundo e considerada patrimônio mundial pela Unesco. Esse bioma é compartilhado entre o Brasil, a Bolívia e o Paraguai. Só nele, há mais de 1.100 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos e 260 de peixes. Muitos animais? O bioma, infelizmente, é um dos que mais vem sofrendo. Desde 1985, perdeu 75% de suas águas. A diminuição das águas ocorreu praticamente em todos os biomas brasileiros. Porém, do Pantanal... É louco, porque o Brasil tem biomas que não temos nos Estados Unidos. E muitos diferentes tipos de animais, não? O Pantanal é uma coisa mais expressiva. Corumbá, conhecida como a capital do Pantanal, é o maior município do estado. Detém a terceira maior reserva de minério de ferro e a segunda maior reserva de manganês do país. Entre o final do século XIX e início do século XX, essa cidade, na fronteira com a Bolívia, era um dos maiores pontos comerciais do centro-oeste, possuindo, então, um dos maiores portos fluviais da América Latina. Um dos pontos mais famosos da cidade é a estátua de Cristo Rei do Pantanal, que possui 12 metros de altura. Um fato curioso sobre o município de Corumbá é que dentro dele há outro município, o de Ladário. E além de possuírem essa relação territorial, as cidades também são juntas. E o que eu não posso deixar de falar aqui é a respeito do município de Bonito. Os rios da região são... Eu gosto muito disso. Eu gostaria muito de viajar e conhecer lugares assim, com beleza natural. Extremamente belos. Alguns dos locais que você deve conhecer são o Aquário Natural, o Rio da Prata, o Rio Sucuri e o Parque das Cachoeiras. E outros pontos da região que você deve conhecer são o Abismo de Ânhumas, a Gruta de São Miguel e o Lago Azul. E falando nessa gruta, ela é tombada como monumento natural desde 1978. E é... Eu gostaria muito de ver essa gruta. Tem mais grutas assim em Brasil? Um das maiores cavidades inundadas do planeta. Para chegar até o lago do seu interior, é preciso descer 100 metros. Maravilhoso. E a respeito desse lago, não se sabe sua profundidade. O máximo atingido foi 87 metros. Mas que medo. Possui uma das maiores populações indígenas do país. Ao todo, são oito povos. As maiores etnias são os Kaiowá-Guarani e os Terena. No século passado, recebeu pessoas oriundas de diversos estados e países. E proporcionalmente, possui a terceira maior população de descendência japonesa do Brasil. Alguns dos pratos... Isso é uma coisa que os habitantes dos Estados Unidos não sabem sobre o Brasil. que muitas pessoas, japonesas, de muitos países europeus, que africanos, de todo o mundo, moram em Brasil. Têm descendentes em Brasil. ...soba de origem oriental e que é patrimônio do Estado, o macarrão de comitiva, a chip e os pratos com alguns animais silvestres, como o javali e o jacaré. Inclusive, por lá, há um prínfero de jacaré. E não posso deixar de citar a bebida mais famosa do Estado, o tereré. Algumas das coisas típicas do Estado são o siriri e o cururu. E na região do Pantanal, há um instrumento típico, a viola de coxo, muito usada pelos cururueiros. O seu ponto mais alto é o Morro Grande, que atinge 1,65 metros de altitude. Em sua bandeira, o verde representa a riqueza das matas e dos campos. O branco simboliza a paz e a amizade. O azul representa o céu sumatubrocento. A beleza aí é ótima. Por lá, espanto é eita pega, imitar alguém é remendar, encher o saco é dar azia, conversar é prosear, carro é barca, agitação é piseiro, Respirar é cartear e concordar com qualquer coisa é pior. Alguns famosos do Estado são Neymato Grosso, Aracy Balabanian, Luan Santana, Graciane Barbosa, Di Ferreiro, Luisa Brunet e Jânio Quadros, que já foi presidente do Brasil. A cidade de Três Lagoas tem esse nome, obviamente, pelo fato de existirem três lagoas na região. Lagoas essas que eram vistas pelos primeiros viajantes de trem que passavam pelo local. É outra estátua? De Cristo, sim. Muitas estátuas? Quantas estátuas em Brasil? De Cristo. A cidade é um grande polo industrial e possui o segundo maior PIB do Estado. Além disso, é conhecida como a capital da celulose. O feriado sul-mato-grossense mais importante é o 11 de outubro, data que se comemora a criação do Estado. Se você gosta, um like, assista esse vídeo também. Eu não sabia essas coisas sobre o mar Mato Grosso do Sul. Eu preciso conhecer muito mais do Brasil. Curiosidades muito boas. Obrigado, amigos. Sou o Gringo Suero. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado.